Nesses dias nós estamos lendo o capítulo 17 de São João. Nós sabemos que a liturgia da Igreja nos está preparando para a festa de Pentecostes e, deste modo, ela nos coloca no contexto da ascensão de Jesus e, portanto, da despedida de Jesus, do término da missão de Jesus, enquanto presença visível e encarnada aqui na Terra e a consequente missão do Espírito Santo. Até ontem liamos o capítulo 17 de São João, mas hoje pulamos para o capítulo 21. O capítulo 21 é o epílogo do Evangelho de São João. Todos nós sabemos que o Evangelho de São João tem duas conclusões. A primeira, que é a conclusão do capítulo 20, e a segunda, que é a conclusão do capítulo 21. Portanto, é como se São João fizesse um epílogo. É como se ele falasse de uma última aparição de Cristo, em que ele quer nos dar uma lição sobre algo importante. E, de fato, não é apenas algo importante, mas é o que de mais importante há no Evangelho. É uma lição sobre o ágape. sobre aquilo que, no Novo Testamento, nós chamamos de caridade. É uma palavra muito desgastada na língua portuguesa. Quando nós falamos em amor, na língua portuguesa, isso nos remete ao amor de um homem por uma mulher, por exemplo. Que, na língua grega, era o amor designado pela palavra eros, que está na raiz da palavra, por exemplo, erotismo. Amor pode significar o amor de uma mãe pelo filho. No grego, havia um tipo de amor que era o chamado amor estorge, o amor de uma mãe pelo filho. Mas esse amor ágapeo, é um amor todo especial, porque, no Novo Testamento, ele indica um amor essencialmente espiritual, um amor intrinsecamente religioso, que é o próprio amor com o qual Deus se ama eternamente. É o amor que existe na Santíssima Trindade, amor que ele derrama nos nossos corações, e, portanto, é um amor em si mesmo divino. E, portanto, amar a Deus com amor ágape, significa amá-lo com uma total consagração, com a entrega de todo ser, com o derramamento da própria vida, com a dedicação da inteira existência para ele. É uma oferta de amor irrenunciável, total, de alguém que abriu seu coração e se deixou impactar pelo amor de Deus, e que, portanto, recebe esse amor e, por assim dizer, devolve-o a Deus. O amor ágape é um amor divino. É uma maneira divina de amar. E essa maneira divina de amar não tem muito a ver com o modo humano de amar. Porque o modo humano de amar é sempre uma permuta. Mesmo o amor, por exemplo, de um namorado pela sua namorada, é um amor que exige algo de troca. Um amor de um amigo pelo outro, um amor de uma mãe pelo filho, do filho pela mãe, há algo de contrapartida. Não é amor ágape, não. É entrega total por entrega total. O amor ágape é irrestrito. O amor ágape é universal. E, por isso, ele é um amor de Deus. Não é apenas um amor por Deus. É o amor divino, que, em si mesmo, há uma maneira divina de amar. É o amor divino que ele derrama em nossa alma para que nós aprendamos a amar com esse novo amor. Com esse amor que não nasce de nós. Que é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. é um amor que não é gerado pela simpatia, não é gerado pelo interesse, não é gerado pelas qualidades que o outro tem. Não, não tem nada a ver com o outro. É um amor divino que ele derrama em nós para que nós aprendamos a amar divinamente, no amor dele. Para que nós amemos no amor dele. Pelo amor dele. Com o amor dele. A todas as pessoas. Isso é a caridade. E é por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Porque o amor de caridade é universal, é irrestrito. E você não sente simpatia pelo inimigo. Você não sente nenhum tipo de afeição por alguém que te amagoou. Mas caridade sim. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. E o meu coração precisa ser capaz de queimar de caridade. De arder. ser uma chama. De ter a intensidade do amor do Espírito Santo. Nós precisamos entrar nessa fornalha que é a caridade eterna de Deus. Nós precisamos deixar que esse fogo que é o amor eterno de Deus entre em nós. E uma vez que nós entrarmos na caridade e a caridade entrar em nós, nós não saberemos se não amar. Mas com um amor divino, espiritual, que nos atravessa, que nos ultrapassa. tendo presente isso, eu queria comentar o evangelho de hoje dando uma olhada no texto grego, porque tem grandes diferenças em relação à tradução. Nós lemos, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João. É interessante. O evangelista diz depois de comerem, perguntou a Simão Pedro. Mas Jesus não o chama de Pedro. Jesus o chama de Simão de João. Sutilmente, o que o evangelista quer aqui nos dizer é que as negações de Pedro fizeram-no perder a sua condição. Ele foi declarado por Cristo pedra sobre a qual se assenta a igreja porque ele teve uma confissão de fé sobrenatural. Então ele disse, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Jesus, vibrando, lhe respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi meu pai que está nos céus, por isso eu te digo, tu és Pedro. Ou seja, ele regrediu a condição de João, de filho de João, de filho de Jonas, de acordo com as variações que as traduções permitem. Por quê? Porque ele traiu Cristo. Porque ele o negou. Porque ele o apostatou. e por isso esse diálogo será um diálogo de recondução de Simão à condição de Pedro. todos os padres da igreja sempre interpretaram esse trecho como uma reparação pela sua tríplice negação. Como ele negou três vezes, ele vai ter que reafirmar o seu amor três vezes. Mas não apenas reafirmar o seu amor, ele vai ter que reafirmar a sua humildade. Então ele diz, Simão de João, agapas-me mais do que estes, essa pergunta é muito importante. Porque durante Santa Ceia Jesus diz, em verdade vos digo, um de vós me negará. E aí ele diz a Pedro, tu me negarás. E ele diz, eu te negarei, Senhor? Não, eu darei a minha vida por ti. Eu darei a minha vida por ti. Eu te amo mais do que todo mundo. Portanto, o que Jesus está aqui perguntando, Simão Pedro, amas-me, agapes-me, agapes-me, mais do que estes? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que filote, filote. Ele não está usando o amor agape aqui. Jesus usa o amor agape na pergunta, mas Pedro usa o amor filei. A resposta de Pedro é a própria humildade. Porque Jesus pergunta se ele o ama mais do que os outros. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ele já não tem mais coragem de mencionar ninguém. Ele simplesmente diz, eu filote, eu sou o seu amigo, eu tenho uma ternura por ti, eu gosto de ti. Pelo menos a ternura da amizade humana, eu tenho. Eu tenho. Mas eu não tenho coragem de dizer que eu te amo com amor divino, de uma maneira divina, porque eu te neguei. Como é que eu vou dizer que eu amo mais do que os outros? Eu não posso nem dizer de verdade que eu te amo. E aí Jesus lhe diz, alimenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, a palavra mais literal é alimenta os meus cordeiros. Arnia cordeiros. É muito bonito isso, porque, vejam, aqui nós estamos tendo uma certa reverberação da primeira pesca milagrosa, que foi quando aconteceu o chamado dos apóstolos. O que Jesus disse a Pedro naquela ocasião? Tu serás pescador de homens. E aqui ele diz, apacenta. Tu não serás apenas pescador, tu serás pastor. Você não vai apenas pescar, você vai cuidar. Alimenta os meus cordeiros, os meus cordeiros. Quer dizer, os cordeiros não são teus, os cordeiros são meus. Eu sou o pastor, mas eu estou te entregando esses cordeiros, por quê? Porque você, agora sim, chegou à posição de um amor todo cheio de humildade. Você sabe que você não é santo, você sabe que você não ama com o amor perfeito, você sabe que o que você fez até agora foi muito fungimento, foi muita lorota, foi muita encenação. Você sabe, você passou pela experiência da negação, você passou pela experiência da cruz, você passou pela experiência de fugir, de ser covarde, de enxergar os teus pecados, você passou pela sua primeira noite escura, e agora, Pedro, agora, você sabe qual é a qualidade do seu amor, e por isso, eu posso te entregar os meus cordeirinhos, porque essa palavra, é a palavra para cordeiro pequeno, para a cria da ovelha, eu te entrego os meus cordeiros pequenos, porque você começou a se fazer pequeno, e disse de novo a Pedro, Simão de João, agapas-me, Jesus desceu um degrau, ele não pergunta, me amas mais do que a este, não, agora ele já tira os outros, agapas-me, antes Pedro, você era orgulhoso, antes você achava que você me amava mais do que todo mundo, você provou que você não ama mais que ninguém, agora eu quero saber, olhando para você mesmo, Pedro, não olhando para os outros, agapas-me, e ele me disse, senhor, tu sabes que filote, tu sabes que eu só gosto de ti, olhando para mim mesmo, para mim, agora não é olhando para os outros, olhando para eu não estou mais olhando para o discípulo amado que ficou aos pés da cruz, olhando para mim, eu não tenho coragem de dizer que eu te amo com amor divino, eu preciso te dizer que até esse momento, eu decaí na carne, se o senhor me disse lá, em Cesaréia de Filipe, bem-aventurado és tu Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu pai que está nos céus, se lá em Cesaréia de Filipe, eu olhei para um homem e enxerguei Deus pela revelação, eu tenho que dizer que agora, depois de ter te negado, eu não te enxerguei como Deus, e sim como homem, e a minha afeição por ti é uma afeição apenas humana, é um carinho de amizade, é um amor humano, irmãos, quantos de nós temos um amor por Deus que é humano, você quer saber que a prova do seu amor por Deus é humano, quando acontece qualquer tribulação, você dá as costas para ele, muitas vezes você está na igreja, porque você gosta da igreja, porque você gosta de estar aqui, porque você gosta de seguir, porque é legal, porque você tem amigos, você tem companheiros, você tem pessoas que estão junto de você, porque você tem uma família espiritual, porque você tem um grupo, porque você está junto com pessoas que são legais, uma galera, estar aqui não dói, estar aqui não enjoa, humanamente falando, tem gente que nem isso aguenta, mas e quando a morte te visita, e quando a miséria bate na tua casa, e quando você não tem vontade nenhuma, e quando você está deprimido a tal ponto que você não consegue se levantar da cama direito, e quando a tua alma está seca como um pau, no meio do deserto, onde está o amor que queima, como o amor dos santos, que às vezes estavam numa noite escura, não sentiam nada, nada, não sabiam nem se ainda tinham fé, de tão secos que estavam, mas o ser deles, o ser, era como o vento tocado pelo fogo, já não havia mais nada, só Deus, não havia mais nada deles mesmos, eles olhavam e diziam, olha, eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada, eu sou nada, mas uma certeza eu tenho, eu não quero estar longe de ti, eu sou teu, eu pertenço a ti, eu sou consagrado a ti, jamais te negarei, nunca te largarei, sou teu, com a mesma devoção de quando eu estou com fervor, talvez até com mais entrega, com mais disposição, então, diz Jesus, apacenta as minhas ovelhas, aqui, enquanto a pergunta desce um degrau, a entrega sobe um degrau, se Jesus antes tinha entregue a Pedro as ovelhinhas, os cordeirinhos, agora ele entrega as ovelhas, alguns manuscritos colocam aqui um i no meio, que no grego significa uma espécie de diminutivo, Jesus está falando das ovelhas já crescidas, já crescidas, é mais ou menos, você tem um bezerro, você tem um touro, você tem um boi, então, Jesus está falando dessas ovelhas, dessas ovelhas que já estão um pouco crescidas, ele está entregando a Pedro aqui, aqueles que estão na via iluminativa, aqueles que já estão avançados no caminho, embora ainda não tenham chegado à santidade, diz a ele, pela terceira vez, Jesus, Simão de João, Filéz-me, a pergunta desce mais um degrau, então, tu gostas de mim? Ao menos esse amor humano, de afeição, você tem por mim? e diz o evangelista, entristeceu-se Pedro porque disse a ele pela terceira vez, Filéz-me, a tradução não pega isso, ou seja, Pedro se entristeceu porque na terceira pergunta, Jesus colocou em dúvida a sua amizade, o seu carinho, a sua afeição, Jesus colocou em dúvida se ao menos ele gostava dele, ao menos ele estava ligado com ele, porque ele desceu do degrau do último amor possível, Pedro, pelo menos meu amigo você é, então, disse-lhe Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu filo o tempo, começo do evangelho de São João, o evangelista disse que Jesus sabia o que há dentro do coração humano, é como se Pedro dissesse, eu não estou falando mais de mim, Senhor, eu não estou olhando mais para dentro de mim, dizendo, eu te amo, eu te amo, eu darei minha vida por ti, eu estou olhando para o Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece todos os homens por dentro, o Senhor sabe de tudo, então, o Senhor sabe que pelo menos esse amor imperfeito, eu tenho, é como se ele dissesse, Senhor, o meu amor por ti ainda é tão pequeno, mas, mesmo sendo pequeno, ele é verdadeiro, mesmo sendo imperfeito, ele é verdadeiro, eu não coloco isso em questão, o meu amor por ti, ainda que seja pequeno, é verdadeiro, e se Jesus desce o último degrau da pergunta, agora ele sobe o último degrau da resposta, ele diz, alimenta as minhas ovelhas, e aqui é a ovelha grande, ele está entregando para Pedro os santos, ele está entregando para Pedro as ovelhas que já estão na via unitiva, aquelas que chegaram à santidade consumada, ou seja, Jesus faz Pedro descer para lhe entregar os perfeitos, como que ele dizendo, o caminho do amor verdadeiro é o caminho da humildade e da aniquilação, o caminho que leva para cima é o caminho que desce para baixo, é o caminho de quem tem a coragem de dizer, Senhor, eu sou imperfeito, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu estou esvaziado de toda e qualquer presunção, Senhor, eu estou vazio de mim mesmo, a única coisa que eu olho é para o que o Senhor sabe, é para o Senhor, é para o seu coração, é para a sua sabedoria, é para o seu olhar que flagra todas as coisas, é para o seu olhar que sabe que eu não sou nada, que eu sou apenas um vazio, eu sou apenas uma fagulha de carvão ruim, eu não tenho fogo da caridade ainda dentro de mim, eu sou um carvão apagado, eu sou uma migalha de carvão cheia de ruindade, só tem uma coisa, o que está dentro de mim é real, é verdadeiro, não é mentira, eu não estou fingindo, eu não estou ensinando, eu não estou fazendo de conta que eu sou o que eu não sou, o Senhor já tirou todas as minhas máscaras, o Senhor já me esvaziou por completo, e Jesus lhe diz exatamente por que eu te desvascarei, porque a verdade apareceu agora, Pedro, agora, de pescador você virou pastor, e pastor das pequenas, das crescidas, e daquelas que já são capazes de reproduzir, daquelas que são capazes de ser genitoras de outras ovelhas, em verdade, em verdade, eu te digo, quando eras jovem, vestias a ti mesmo, e caminhavas aonde querias, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te vestirá e levará aonde não queres, Jesus está dizendo assim para Pedro, quando tu eras jovem, tu ias para onde querias, mas quando tu fores velho, tu serás conduzido por outros, o que ele está dizendo, portanto, para Pedro é, você já não é mais um iniciante, mas você ainda não chegou ao amor consumado, você está no meio, você é um proficiente, você está sendo iluminado ainda, você está no caminho, mas quando você chegar à santidade consumada, você vai ser levado para onde você não quer, para onde você não sabe, como ele disse no começo do evangelho de São João Nicodemus, o vento sopra onde quer, e ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim, são aqueles que nasceram do Espírito, ou seja, os espirituais já não são mais donos da sua própria vida, eles já morreram, eles vão para onde Deus lhes manda, eles são conduzidos inteiramente por Deus, eles não estão mais fazendo a sua própria vontade, eles já não são donos mais de si mesmos, eles já não tem mais vida, eles já não se preocupam mais consigo, eles já não tem mais nada com que se ocupar, porque tudo já acabou para eles, a única coisa que existe para eles é Deus, e portanto é Deus que os leva, é o amor de Deus que os impulsiona, como diz São Paulo, o amor de Cristo nos constrange, é o amor, o ágape divino que é dono deles, eles foram arrebatados por esse ágape, por esse amor, eles foram completamente absorvidos por esse amor divino, e portanto eles já não são mais donos do seu próprio rumo, eles vão, para onde Deus quer, e o evangelista conclui dizendo que Jesus disse isso significando com que tipo de morte Pedro glorificará a Deus, tendo dito isso, disse-lhe, segue-me, ou seja, Jesus está anunciando a Pedro que ele chegará ao amor perfeito, ele chegará ao amor consumado, ele chegará à santidade, e a prova disso é que ele vai ser martirizado como ele, como Jesus, e de fato Pedro foi crucificado, e quando foi crucificado, ele pediu não, por favor, de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como aquele que eu neguei, o último ato do amor perfeito de Pedro foi o de descer a escada e de se colocar na posição humilde, de quem sabe, que é preciso aprender a amar com o amor de Cristo divinamente, para nós essa tem que ser a lição do final do tempo pascal, nosso amor tem que ser sobrenatural, nosso amor tem que ser ardente, nosso amor por Deus tem que ser espiritual, tem que ser intenso, nosso amor tem que ser completamente arroubado por ele e se nós não sabemos amar ainda nós precisamos dizer Senhor eu quero entrar na caridade Deus eu quero entrar nessa fogueira assim como os três jovens foram jogados na fornalha ardente eu quero queimar é verdade que esse fogo é como da sarça ardente que arde sem se consumir aqueles três jovens eram uma espécie de sarça ardente diante de Nabucodonosor que disse olha eles não se queimaram portanto o Deus deles é o Deus verdadeiro nós precisamos ser essa sarça ardente os homens tem que olhar para nós e ver um coração queimando e ver uma vida que queima mas que ela não é destruída porque o amor de Deus não destrói ninguém o amor de Deus só nos constrói recebe o amor de Deus deixa o amor de Deus entrar em você recebe a torrente desse amor divino eterno incomensurável esse amor que ninguém pode assambarcar esse amor que não pode ser apagado por ninguém em Cantares Salomão diz águas torrenciais jamais apagarão o amor porque o amor é mais forte do que a morte o ágape divino é mais forte do que a morte é mais forte do que qualquer coisa que alguém possa nos ter feito nós não precisamos lamber feridas nós não precisamos ficar agarrados no passado nós não precisamos ter medo do futuro nós não temos passado nós não temos futuro porque a única coisa que nos importa é o que é eterno é o que não passa esse amor que é mais forte do que a morte esse amor que quando entra nos reconcilia nos reconcilia com tudo mesmo se eu neguei mesmo se eu pequei mesmo se eu deixei a vida para trás mesmo se eu não tive coragem de enfrentar a cruz não importa se o ágape divino entra em mim eu sou reconciliado porque a única coisa que interessa a Deus a única moeda do reino dos céus é o ágape divino recebe esse ágape divino deixa a caridade entrar na tua alma te queimar por dentro recebe esse batismo de amor deixa o senhor te preencher então você não mais será carente de amor algum você deixará de ser essa criança incrédula que fica o tempo todo amargurada porque não recebeu aquilo que os homens jamais poderiam te dar a estação das frustrações vai acabar para você porque o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído e não sabes de onde vem nem para onde vai sabe você está achando que foram os homens que te tiraram você acha que foram os homens que saíram foi Deus quem tirou porque ele quer ser amado por você mais do que qualquer outra criatura ele quer fazer essa pergunta um dia para você e dizer ei tu me amas mais do que todos esses aqui você me ama mais do que o seu pai do que a sua mãe do que o seu filho do que a sua família do que a sua comunidade do que a sua casa do que o seu conforto do que o seu próprio eu você me ama mesmo e quer um dia que essa resposta saia da verdade do nosso ser sim senhor tu sabes tudo tu sabes que aqui só tem agape só tem caridade já não tem mais nada eu já não estou apegado mais a ninguém eu não quero mais nada para mim eu não quero mais estar segurado por ninguém eu não quero ter mais amarras eu não quero ter mais apegos eu quero apenas voar na liberdade das almas apaixonadas por ti com esse amor divino eu quero subir para o céu como a fagulha de uma fogueira de São João que se desprende e sobe eu quero que só haja caridade em mim porque as línguas passarão as profecias acabarão tudo vai passar mas agape não passa é eterno o agape divino não tem começo não tem fim o agape divino é a linfa vital com a qual Deus vivifica o corpo de Cristo e é isso que tem que arder em nós é esse sangue quente que tem que circular na nossa alma se a tua alma não está irrigada pela quentura desse sangue do amor da caridade divina você ainda está morto mas quando Deus puder te colocar numa tomografia espiritual e te dar um contraste da caridade e aí ele passar pelo seu corpo e as suas veias espirituais e estiverem todas brilhando queimando queimando de fogo você não foi outra coisa se não assim uma sarça cujos raminhos milhares milhões queimam de fogo de vinho e sobem para os céus Deus eu te amo 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 intensamente Deus eu te amo te amo Senhor te amo todo o seu ser foi uma expressão contínua de amor para cima se já não tiver mais raízes aqui embaixo você vai ter descoberto que é a verdadeira felicidade em Deus felicidade não é você ter aquilo que você veio buscar nesse cerco de Jericó você veio buscar um monte de coisa mas a única coisa que você tem que levar daqui é Deus é isso que ele quer te dar Deus quer dar Deus Deus quer dar Deus Deus quer encher de Deus Deus quer se dar ele não vai conversar com você Pedro sobre como organizar o grupo apostólico quem vai para qual lado quem que vai para Samaria quem que vai para Galileia quem que vai para Antioquia quem que vai para Éfeso ele não quer organizar nada ele não está fazendo assembleia nenhuma a única coisa a única coisa que ele quer conversar com você é o seguinte meu assunto contigo é amor o meu assunto contigo é caridade esse é o único assunto que eu tenho para ti São João termina sua primeira epístola com um versículo muito misterioso é o último versículo da primeira carta de São João ele diz assim filhinhos fugir dos ídolos sabe o que é ídolo é tudo aquilo que você ama no lugar de Deus e quando ele derruba os ídolos para você pode doer às vezes dói muito eu sei o que eu estou falando mas significa que Deus Deus quer o teu amor e ele está dizendo para você eu te amo tanto eu amo tanto o teu amor que eu quero inteiro para mim não quero dividi-lo com ninguém porque isso é muito divino é muito santo é muito puro isso tem que estar nas minhas mãos eu te amo com amor zeloso ciumento e toda vez que você tiver um ídolo eu farei o favor de derrubá-lo toda vez que você tiver esperança em alguém que você tiver estima por alguém eu farei isso porque eu te amo eu te amo com amor eterno se Deus não te deu é porque você não precisa se Deus não fez é porque não é para fazer não muda nada ele continua sendo Deus eu continuo sendo eu e o meu agape está aqui porque ele semeou dentro do meu coração deixamos a mão de Deus tirar de nós arrancar de nós tudo aquilo que não é ele tudo aquilo que não é ele e assim a gente vai voar esse é o único caminho é o caminho do amor do agape divino que o Senhor nos conduza ao agape perfeito e assim queridos irmãos não nos faltará nada não nos faltará